Eu pedi um mototáxi pra vir me buscar, aí não tinha. Aí mandaram esse táxi aí pra me buscar, pra me levar daqui a 60 metros de casa. Aí vamos ver se ele... É, vou fazer o quê? Sou obrigado a ir, né? Eu queria um mototáxi, mas mandaram esse táxi aí, esse eu acho que é o Uber. Ele tá vindo. Aô, Marcelo! Uhul! Segura, papai! Segura, papai! Vamos lá, de Bajaponte de novo, de Bajaponte. Brincando, brincando de passear. Aí, tá vendo? Esse é o lugar que nós pesca, nem que não pega nada. Aqui, mas nós faz isso. Nós pesca. Lá é o Porto Baé. Lá daquele lado é o Porto Baé.